Xiaomi Redmi Note 13 Este é o smartphone mais recente da Xiaomi que acabou de entrar no mercado E será que ele vem oferecendo boas configurações com um ótimo preço? Quais rapaziadas estão bão né? Então este é o tema do vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise completa para saber se ele vem valendo a pena Mas antes de tudo curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para não perder os vídeos novos Que estão saindo toda quarta e sábado às 19h E comente aí embaixo alguma ideia que assim eu possa estar trazendo vídeos mais relevantes aqui pra você Eu sou o João Vitor e seja bem vindo ao Análise Geral Então é isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo O Redmi Note 13 foi lançado bem recentemente, no dia 21 de setembro Vindo atualizado de fábrica com o Android 13 e com a MIUI 14 Oferecendo juntamente todas as funções mais atuais que a Xiaomi implementa em seus aparelhos Então com certeza é um smartphone para você levar daqui a 3, 4 anos Até que comecem a surgir os primeiros problemas de compatibilidade Ou até mesmo alguns travamentos O Note 13 oferece um bom conjunto de processamento Seu processador sendo o Cortex A76 de 2.4 GHz Com chipset Dimensity 6080 e GPU Mali G57 Todo esse conjunto permite que você, o usuário, consiga rodar alguns jogos mais pesados Com os gráficos já intermediários mais detalhados aí para o gráfico mais baixo Que aí sim você conseguirá ter um ótimo desempenho Este não é um smartphone focado assim em ter um alto desempenho, uma alta potência Mas de qualquer forma você consegue realizar algumas tarefas mais pesadas Sem que o aparelho fique travando ali com você Mas para acompanhar todo este conjunto Ele foi lançado em 3 versões de memórias diferentes A primeira versão vindo com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno Já a segunda versão vindo com 8 GB de memória RAM e 128 GB E a versão mais parruda vindo com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno Sem a capacidade de expansão com o cartão de memória Mas caso você necessite de mais espaço, pode optar pelo armazenamento em nuvem Sendo o aparelho que oferece uma ótima quantidade de memória RAM e também de armazenamento Mas agora vamos falar da tela Afinal ele vem com um display grande de 6.67 polegadas com resolução Full HD Plus Sua tela é do tipo AMOLED com uma taxa de atualização de até 120 Hz E proteção extra do Gorilla Glass 5 Que já dá aquela resistência a mais para o aparelho Sendo uma ótima opção para você que gosta de assistir os seus filmes e séries Com uma ótima qualidade Uma alta definição para você ter a melhor imersão possível e aproveitar ao máximo A versão mais básica do Note 13 vem oferecendo uma ótima qualidade Referente a outros modelos que encontramos no mercado Mas agora vamos falar das lentes Afinal ele vem com um conjunto duplo de câmeras traseiras Sua lente principal é a câmera wide com 108 E a câmera de profundidade com 2 megapixels E uma câmera frontal também do tipo wide com 16 Tanto o conjunto traseiro quanto a câmera frontal gravando vídeos em Full HD a 30 fps Mesmo que ele não seja o smartphone com o melhor conjunto de câmeras Você consegue gravar ótimos vídeos e tirar ótimas fotos em ambientes de alta e baixa luminosidade Mas claro que para ter o melhor resultado possível Ambientes com uma boa iluminação será sempre essencial para você Sua entrada para carregamento é a entrada padrão USB-C 2.0 E tem uma bateria gigante de 5000 mAh Que pode segurar até 2 dias longe das tomadas Com o uso mais moderado sem precisar carregar Ele conta com um carregamento turbo de até 33 watts E para completar a lista ele vem com a certificação IP54 Sendo um aparelho mais resistente a respingos e também a poeira E nada de mergulhar com seu smartphone Mas fazendo uma análise geral Quanto que está custando toda essa brincadeira do Redmi Note 13? No AliExpress a versão mais básica com 6 GB de memória RAM Vem com o seu custo na casa dos R$ 1.150 Mas lembrando que para você importar tem a taxa de frete E também as altas taxas da alfândega Você pode até arriscar para conseguir um preço bacana Mas atualmente fica um pouco complicado Mas se for levar em consideração esse valor de até R$ 1.300 Com toda certeza o Redmi Note 13 E até mesmo na sua menor versão Vem valendo bastante a pena Sendo um ótimo smartphone custo-benefício para o mercado Então meu amigo o vídeo foi esse Espero que tenha gostado Se você gostou deixe seu like Se inscreva aqui no canal Compartilhe o vídeo com um amigo E ative o sininho para não perder os vídeos novos Que estão saindo toda quarta e estábado às 19h E comente aí embaixo alguma ideia Que assim eu possa estar trazendo vídeos mais relevantes aqui para você Então por hoje é só Aguante para o próximo vídeo Um grande abraço com Deus e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho